Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, vocês estão vendo a gente com a mesma roupa, faz uns 3, 4 vídeos, mas é porque está acontecendo muita coisa no mesmo dia e se a gente deixar tudo num vídeo só vai ficar gigante, aí ninguém vê. Então a gente está fazendo agora o trajeto Montevidéu para a Argentina, a gente provavelmente vai do nada, do nada, a gente vai ver se a gente consegue pelo menos já dormir ali na fronteira, chegar, porque daqui até a fronteira é umas 3 horas, lembrando que a gente está de Kombi, então pode levar mais tempo, a gente só está indo porque a gente acha que aqui escurece um pouquinho mais tarde, então aparenta ser um pouco mais seguro ir, mas se fosse de noite, se chegar lá de noite a gente não ia, até porque a gente precisa procurar um pouso ainda, né, para a gente ir. Então a gente está indo, a gente não lembra se a gente tem tudo o que precisa para passar na fronteira da Argentina, na verdade a viagem toda a gente era para ser para a Argentina, então várias coisas, vários itens a gente comprou para entrar na Argentina e aí no fim a gente acabou indo para o Uruguai, o Uruguai não pediu basicamente nada. Então a gente espera que a gente não tenha esquecido de nada e que nos deixem entrar e que esse não seja um vídeo de barrados na fronteira, não queremos que seja um vídeo assim, tá, então vamos ver o que vai acontecer e continue aí com a gente. Então gente, a gente parou para fazer um cafezinho e para cozinhar todos os nossos ovos, porque parece que para entrar na Argentina a gente não pode levar nada meio aberto nem cru, mas cozido. a gente pode, então a gente vai cozinhar, olha só que legal o lugar que a gente parou, bem verde, ali está a estrada e aqui está o seu patrinho, daí tem uma sombrinha bem gostosa, ai meu Deus, tem uma borboleta morta no para-brisa, pobrezinha. Ai não, ó, tá viva. Here aí moça aí... Boa! Deixando sair o ar quente. E aí... Tá bom, cabelinho? Tá bom, cabelinho. Ruma a Argentina, sem dinheiro pro pedágio, sem dinheiro pra gasolina lá, é o famoso a gente vai desenrolar, e é isso, a gente tem pesos uruguai, agora a gente tem pesos em espécie, agora a gente tem pesos uruguai em espécie, a gente não quer eles, a gente quer trocar pelos argentinos, a gente vai tentar ver se alguma segurança da fronteira ou alguma coisa troca pra gente, pelo menos não paga a pedágio, é, pedágio e combustível, aí depois a gente vai ver pelo Western Union, eu não sei o que lá é, Western Union, ver se a gente consegue sacar por lá, mas é, em pó da gente vai chegar lá bem tarde já, a gente vai chegar vai estar anoitecendo, vamos ver, daqui a pouco a gente vai ter que terminar a fronteira pra voltar, se deixar aí, vamos deixar o que? Se aí a gente não passar, porque vamos voltar? Ah, eu vou voltar lá na fronteira, né, a fronteira? Não sei, vamos ver. Não sei, vamos ver. Não sei, vamos ver. o que é que tem esses valores dólares e eu acho que é para lá sim 450 oi 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 e sabe onde eu troco alguns pesos uruguai por argentinos passamos muito obrigado bom trabalho gente a saída do uruguai é junto com a entrada da argentina então a gente falou assim aqui então a gente só vai sair por o uruguai e ele não é que você já está entrando na argentina também então foi tudo no mesmo guichê E já tem um pedágio saindo do guichê, graças a Deus, o pedágio dava pra pagar com pesos uruguaios. E não revisitaram a Kombi, ele só ligou a lanterna e ficou conversando, perguntando quanto tá o peso argentino pro real, e aí a gente falou que tava bom, né, que ele tem mercadoria, e a gente, não, tá muito caro no Uruguai, não dá pra ficar. Ele ficou batendo papo com a gente, nem revisou nada. Não perdemos nosso queijo, nosso salamito, não perdemos ovo, viu, não era pra ter tocado fora aqueles ovos. Deu tudo certo. Agora, a gente tem que achar um lugar pra dormir. Nossa, que a mínima é 30 por hora, viu. E já tá super de noite. A gente tá sem pesos, estamos quase sem gasolina, estamos quase sem nada. Meu Deus. É nóis e o mundo. É nóis e Deus, olha, é tudo certo. Gente que quer vir de noite, gente, não tem uma iluminação depois que você passa a ponte. Eu tô com uma lanterna do lado de fora da janela iluminando a estrada. Simplesmente horrível. Assim, situação de medo, sabe? A Kombi, ela não tem iluminação muito bem. Devagar, Patrícia, devagar, devagar. A Kombi, ela não... Porque tem buraco ainda, a estrada não é nem boa, buraco, buraco. Aí do teu lado tá cheio de buraco. A iluminação não é nem um... A iluminação da Kombi já é ruim. A gente não colocou ainda os farolete, porque uns dizem que é contra a lei e outros dizem não sei o quê. Então a gente vai ter que colocar. E eu trouxe a lanterna exatamente por isso, pra iluminar a rua. Todo mundo deve achar que eu sou uma retardada. Mas segurança em primeiro lugar, tô nem aí. Não tem muito o que fazer. Então, pessoal, passamos, né, pra Argentina, conseguimos. Horrível a estrada. É. Dali até o primeiro posto que dá pra deitar à noite, né? Bem horrível, assim, gente, não tem iluminação nenhuma. Foi bem desesperador, na verdade. E a Kombi não tem uma boa iluminação, então assim, foi bem difícil. Mas chegamos aqui num posto. A gente ia ficar no YPF, né? No YPF, é. Isso, que é um posto bem bonito, novo. É tudo novo, assim, eles têm um banheiro bem chique e tudo mais. Só que aí eles não trocam pesos e os caras meio que nem falaram com nós direitos. É, meio que nos ignoraram. Aí a gente veio no posto da frente. Que é do lado, da Psa. Da Psa. Da Psa. Aí a gente falou com o cara, o cara falou que ele troca os pesos pra nós, né? Por um uruguai e por 17 argentinos. Eu acho que a cotação oficial é 22 ou 23. Por aí. O que tá, né? Mas ele mesmo falou, é muito baixo. Espera amanhã e troca no Carrefour. Tem um Carrefour na frente. Acho que o Carrefour faz no preço normal, né? Aí ele disse... Aí ele disse, não, pode botar ali atrás a Kombi. Pode dormir aí. Se tem banheiro aqui atrás também. Se tem banho, pode tomar banho. Os caras são bem diferentes do Uruguai, que tu não pode ficar em lugar nenhum aqui. Os caras já querem que tu fique em qualquer lugar. É. Então a gente vai encerrar o vídeo por aqui. A gente tá bem cansado. A gente ainda tá vendo se a gente vai fazer essa cotação dele aqui, que a gente ficaria... Sairia ganhando um pouco menos. É, talvez. Ou se a gente vai no Carrefour amanhã de manhã às sete. É, porque a gente queria sair mais cedo do que isso daqui pra ir pra Buenos Aires. É, porque é um trajeto longo até a Buenos Aires. E a gente ainda precisa achar uma Western Uno, que segundo o moço aqui não tem nessa cidade. E se não tiver, a gente tá ralado, porque daí a gente não tem dinheiro de jeito nenhum. Mas já chegamos até aqui. A gente achou que a gente não ia conseguir nem passar pela fronteira. Qualquer cidade que a gente tá aqui, nem sei qual que é a cidade. É Gua, Agüelo... Deixa eu ver aqui no mapa. No mapa. É um nome estranho. Gualeguiachu. Gualeg... Eu não vou nem tentar. A nossa cidade. Exatamente. E a gente vai ver o que a gente vai fazer, mas vai dar tudo certo. Vamos comer um ovo. É, agora vai ser... Não julgaram fora nessas coisas, já tô feliz. Pular que tá na hora de tomar meu remédio. Beijo. Até depois. Até.